Então eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês como que as marcas fazem as curadorias para as próprias lojas que é como a gente vai adaptar e fazer pro brechó. Porque você precisa saber, você precisa ficar de olho, você precisa estar atento justamente pra poder entregar aquilo que o seu público quer, certo? Chegamos então em mais um vídeo pra gente falar sobre o brechó, sobre o mercado de brechós e eu passar a minha experiência pra vocês. Pra gente conseguir se profissionalizar mais juntos, né? Porque esse mercado tá crescendo e a gente precisa realmente ficar de olho e se profissionalizar. Se eu puder dar uma super dica pra vocês, é estudem sempre o máximo que vocês puderem porque quanto mais informações vocês tiverem, mais conseguirem colocar tudo isso em prática é quando a gente vai ver realmente, vocês vão conseguir enxergar o trabalho de vocês evoluírem. Tá certo? E eu fico muito feliz de poder passar tudo isso pra vocês. Então hoje a gente vai falar sobre curadoria de brechó. No último vídeo, que foi o vídeo sobre nichos de brechó, eu comentei um pouco que eu ia falar sobre curadoria e aí vocês gostaram, vocês ficaram empolgados. E cá estou. E a primeira coisa então que a gente precisa realmente colocar na nossa cabeça e eu falo isso em todo vídeo de brechó é O seu brechó é uma marca, ele é uma marca, então você tem que começar a entender ele como tal. Então eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês como que as marcas fazem as curadorias para as próprias lojas que é como a gente vai adaptar e fazer pro brechó. Foi assim que eu comecei a fazer a curadoria pro brechó e aqui eu trago até dicas que eu devia ter aplicado na época mas não apliquei. Mas então eu trago aqui pra vocês, né, aplicarem, sejam espertos. Anotem essas dicas, coloquem elas em prática e depois me conta se rolou. Fechou? Então vamos lá. Quando uma marca vai fazer a curadoria das suas peças, vai até outras marcas pra escolher, por exemplo, o que vai entrar no mix de produtos delas e comérces fazem isso também eles vão munidos de informação eles não simplesmente pensam ah, hoje eu vou lá naquela marca que eu gosto e vou pegar umas peças pra vender no meu e-commerce não é assim que funciona eles levam informações junto com eles geralmente são várias análises de dados pra então fazer uma boa compra porque o interesse de todo mundo é vender então fazer um bom mix de produto baseado em dados é o que realmente todas as marcas fazem e os brechós deviam fazer isso também então quais são as informações que vocês precisam pra fazer uma boa curadoria do brechó entendendo já o seu estilo que foi o que a gente falou em nichos se você já sabe o seu estilo, o seu nicho, o seu público já é muito caminho andado e a partir disso você vai conseguir fazer uma curadoria melhor uma curadoria mais assertiva então você vai precisar entender das tendências do seu mercado, do seu público, do seu segmento, do seu nicho já tinha comentado isso com vocês se aprofundem nas tendências porque o mercado de moda é altos e baixos e a gente precisa entender o que está em alta pra daí a gente procurar também e agregar no nosso mix de produto e tendência, gente, de tudo tendência de modelagem tendência de tecido, de estampa, de acessório quanto mais informação você tiver, é melhor quais são as peças essenciais no guarda-roupa do seu público as peças que nunca vão sair de moda saber isso também pra ir pra sua curadoria é muito importante porque daí você vai conseguir garipar peças que você consegue fazer vários stylings a todo momento e elas vão ter uma demanda mais estável também além disso, é importante a gente saber das marcas que o nosso público anseia que o nosso público almeja que eles procuram quais marcas são raridade nesse mercado toda marca de moda, por exemplo toda loja busca alguma raridade ou alguma exclusividade alguma marca que realmente vai atrair o público pra aquela loja então se você souber quais marcas são muito desejadas pelo seu público que elas são meio raridade no mercado de brechó você pode colocá-la no seu radar você pode ir atrás desse tipo de peça além de tudo isso uma coisa muito importante que eu vejo que alguns brechós já estão de olho mas nem todos, gente é a estação não adianta garimpar pra próxima estação fazer um estoque grande pra próxima estação faça um giro de estoque maior com peças da própria estação então ficar de olho no clima é muito importante pra qualquer curadoria e esse primeiro pacote de informações são pacotes de informação de moda do mercado não é do seu brechó especificamente mas é do que está acontecendo no geral porque você precisa saber você precisa ficar de olho você precisa estar atento justamente pra poder entregar aquilo que o seu público quer certo? agora a gente vai passar pros dados do seu brechó porque daí unindo os dois é que você vai conseguir fazer uma curadoria mais assertiva porque não é porque está lá aquela peça pra garimpar que você precisa garimpar aquela peça toda marca a gente faz uma seleção e isso que é muito importante a curadoria o olhar do dono do brechó a curadoria que ele faz é um dos pilares do sucesso do brechó então vocês precisam treinar o olhar de vocês e realmente selecionar aquilo que vai pro brechó e não garimpar tudo a todo tempo assim é nessa loucura tudo isso é muito importante pra dar essa cara pro seu brechó pro seu brechó realmente ter um estilo pois bem então agora a gente vai ter que entender do estoque do próprio brechó né porque a gente entendeu do mercado e aí cada um vai entender do próprio brechó se vocês quiserem a gente faz um vídeo só sobre estoque coloquem também as dúvidas sobre estoque o que vocês querem saber daí eu providencio esse vídeo mas por que a gente precisa entender sobre o nosso estoque porque é ele que vai fornecer os dados pra gente fazer essa curadoria mais assertiva então você precisa entender quais peças você tem no seu estoque quais peças são as que mais vendem por categoria por tamanho é muito importante você saber categoria e tamanho pra você entregar aquilo que o seu público quer então se você vende mais camisa não adianta você comprar muitos shorts se você vende mais EMG não adianta você comprar tanto P e PP sabe então isso vai fazer com que você tenha um equilíbrio que seja muito favorável pro seu brechó e também é bom você ter a lista das peças que menos vendem das marcas que menos vendem estilos tamanhos tecidos muitas vezes que foram muito marcantes em uma estação por exemplo a gente viu algumas estações pra trás o veludo molhado assim bombou né e aí hoje em dia não tem uma loja que coloque esse veludo molhado do Jace que tava colocando antes então assim ele já tá tão saturado que não adianta você garimpar essas peças agora e é bom você entender também das peças que estão encalhadas olhar pra elas tentar entender o porquê fazer toda essa análise cruzar dados de marca tamanho estilo preço é muito importante você ter um mix de preço importante então quando uma marca por exemplo vai fazer a curadoria né a seleção ela olha muito pra categoria de produto então tem que ter um equilíbrio entre peças de cima blusa tops camisas partes de baixo shorts saia calça as peças que vão por cima né a terceira peça então casacos jaquetas coletes tudo isso precisa estar equilibrado e você precisa entender desse equilíbrio pra também poder fazer styling pras suas redes sociais pra ficar bonito nas araras das feiras ou da sua loja como você apresenta esse produto então pensar nesse mix é muito importante e não só no mix de categoria pensar no mix de tamanhos e no mix de preço então se em algum momento você conseguir um equilíbrio entre todas essas categorias você vai conseguir identificar qual é a maior demanda do seu público qual é a maior procura o que sai mais e aí a partir disso você vai conseguir fazer um mix personalizado a partir dos dados do seu público dos dados do seu brechó e fazer não eu não preciso comprar três calças pra cinco blusas pra seis blusas eu vendo muito mais blusa do que calça então pra mim pode ser nove blusas e três calças mas Bruna será que não é muito planejadinho se eu fizer dessa maneira porque eu vou pro garimpo e assim o que toca meu coração é aquilo que eu escolho sabe e eu não tô falando gente pra vocês virarem robôs mas eu tô querendo fornecer informações pra vocês e que vocês extraiam informações do trabalho de vocês que vai ajudar no trabalho então se você souber que você precisa comprar três calças naquela semana você não vai comprar oito porque você sabe que o seu brechó não comporta entendeu é sobre isso é sobre você entender qual que é o melhor mix de produto pra atender o seu público pra atender a demanda o que vem entende e aí você vai começar a analisar o que vem de mais o que vem de menos pra ser cada vez mais assertivo e além disso é muito importante você perguntar pro seu público o que ele quer garimpar faz um questionamento nas redes sociais faz uns mood boards com estilos de roupas assim estilos de acessórios e coloca no seu stories pergunta se as pessoas gostam ou não quais são as tendências que elas estão de olho usa essas redes sociais pra interagir mesmo com o público e pra entender o que ele quer é muito importante é muito poderosa essa ferramenta pra gente ignorar a interação e a conexão que a gente consegue ter com o nosso público com ela então assim explorem e perguntem e vai ser uma terceira um terceiro dado então você vai ter o mercado os dados do mercado os dados do seu brechó e os dados que você consegue extrair do seu público perguntando gerando conversa com ele tá certo? então tá munida de todas essas informações você vai traçar o seu mapa do garimpo o mapa de curadoria do seu brechó aonde vai ter que ter os lugares onde você vai garimpar então entender onde que tá seu público traçar estratégias pra chegar nessas marcas que você pesquisou nessas tendências que você pesquisou onde você pode encontrar qual vai ser a frequência de garimpo que você vai fazer se você vai garimpar toda semana se você vai garimpar a cada 15 dias e qual que é a quantidade de entrada de peças que tem que entrar por exemplo a cada 15 dias porque as marcas trabalham com entradas então sei lá a cada 15 dias entram 200 modelos dependendo da marca né 100 modelos 50 modelos na marca então você pode estipular a cada 15 dias quantas peças precisam entrar no seu brechó pra você conseguir girar pra você conseguir trabalhar bem e isso também você consegue extrair esses dados do seu estoque das suas vendas se você ainda não registra o seu estoque ou não registra as suas vendas você está perdendo assim uma preciosidade que se chama informação é muito importante a gente gerar informação sobre o nosso trabalho pra gente conseguir analisar e performar melhor tá certo? se vocês quiserem que eu fale mais sobre como a gente consegue gerar dados do nosso trabalho com brechó também comenta aqui porque isso pode ser muito, muito importante e se você não faz você realmente está perdendo algo valiosíssimo então entendendo a quantidade de peças que precisa entrar pra ter saída no seu brechó é que você vai estipular uma rotina de curadoria e aí você vai estipular estratégias pra essa rotina se você vai anunciar no Google se você vai anunciar no Instagram se você vai patrocinar se você vai ir em bazares quais bazares de que região de que lugar gente todo mundo tem peça excedente no guarda roupa tá? não à toa o mercado está crescendo tanto porque tem muito muito excedente então assim você consegue encontrar a curadoria que você está buscando é só ter informações e buscar nos lugares certos ok? e o que aconteceu no brechó que eu posso passar de dica pra vocês ficarem atentos eu sabia que o meu público de feira era diferente do meu público online então eu sabia que algumas peças não saiam com frequência nas feiras se saíssem era muito isolado e não comportamento e quando eu colocava no online tinha mais chances de vender então o seu brechó pode ter realmente dois públicos distintos um público de um canal de venda e outro público de outro canal de venda e é importante analisar isso também é importante entender isso pra daí conseguir fazer de repente duas curadorias diferentes ou ir com isso em mente e pensar não pro online eu preciso de 10 peças por semana tá de boa mas pras feiras eu preciso ter um giro de 20 peças entrando 30 peças entrando a cada 15 dias então você entender também e balancear isso vai fazer com que o seu trabalho melhore e você vai conseguir ver mais resultado porque não adianta a gente ir no cego sabe eu gosto disso eu gosto daquilo e ir garimpando é bom a gente entender que é um negócio e a gente precisa agir como um negócio e tudo isso todas essas ferramentas é realmente pra gente fazer um trabalho melhor tá certo? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam curte se você achou que é válido esse conteúdo pro seu trabalho pro seu brechó e me conta o que você quer saber também manda pra alguém se você acha que vai fazer a diferença na vida de alguém também e não esquece de se inscrever tô de olho tá bom? muito obrigada por todos vocês que estão me assistindo aqui e todos vocês que estão realmente me motivando a fazer mais vídeos sobre o mercado de brechó então é isso um beijo e até a próxima que eu vou fazer mais um negócio e aí